O exame de aptidão física, o famoso TAF, será que ele volta? E será que ele voltaria a reprovar nos concursos da Polícia e do São Paulo? Na minha humilde opinião... Vamos falar de um tema bastante polêmico aí, cara. Teste de aptidão física nos concursos da polícia. Será que ele pode voltar agora, em 2003? Hum, se voltar, hein? Como é que ele é? Como é que ele funciona? Como é que faz pra ser aprovado? Será que ele reprova? Calma que eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui, legal? Mas antes disso, se você já gostou dessa ideia aí, dá um tiro no like. Clica no like e no joinha pra gente aí, pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas e pra saber que eu tô no caminho certo, que você tá gostando desse tipo de conteúdo, tá certo? E também inscreva-se no canal, porque toda semana a gente tá colocando vídeos novos, assim como esse agora, legal? Se você não me conhece ainda, meu nome é Luiz Costa, sou professor e mentor, aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil. E há uma década, cara, ajuda pessoas assim como você, que estão começando do zero aí e querem conquistar o seu distintivo já no primeiro concurso. Dá pra fazer, Luiz? Ah, dá sim. Dá não, João? Vai ter que estudar. Tem que fazer valer, né, cara? Senão não vai. Vamos lá. Ô, João, quando você fez o concurso em 2018, não tinha mais TAF, né? Não, não tinha mais. É. Calma lá, ó. Mas a pergunta que não quer calar. O exame de aptidão física, o famoso TAF, como foi nos últimos concursos isso aí? Será que ele volta? E será que ele voltaria a reprovar nos concursos da Polícia Civil de São Paulo? Antes de eu começar o vídeo, coloca pra mim aqui. Se eu tivesse um TAF amanhã, você estaria preparado? Independente do TAF. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante pra quem sonha aí em seguir uma carreira policial, né? O teste de aptidão física, também conhecido como TAF. Essa etapa, galera, ela é crucial nos concursos. Por quê? Porque ela vai pegar candidatos desprevenidos aí. Ou se a pessoa não soubesse preparar. Vamos entender melhor como é que... Mulher não, né, João? Melhor. Como é que funciona isso aí? Inclusive, até o final desse vídeo eu vou falar como é que era o TAF da Polícia Civil de São Paulo e se ele vai voltar ou não. Então fica comigo até o final. Primeira coisa, o que é TAF? Sabe o que é TAF, João? Teste de aptidão física. Teste de aptidão física. É uma prova de caráter eliminatório que visa avaliar os candidatos, né? Fisicamente. Então, pra ver se o candidato tem capacidade de atuar na profissão escolhida. O TAF é composto geralmente por diversos exercícios físicos aí, né? Que são exigidos de acordo com a atividade de cada cargo e conforme a lei. Muito importante que os candidatos sempre, sempre, sempre leiam o edital, cara. Porque é no edital que tem as regras do TAF aí, pro cara saber que exercícios que serão cobrados dele. Luiz, quais são as provas, então, do TAF? Normalmente, cara, em concurso pra carreiras policiais, são exigidas as provas. Flexão de braço, abdominal, remada, corrida, impulso, natação, barra fixa. Os exercícios são os mesmos pra homem e pra mulher. Lógico, tem as variações que também são especificadas no edital do certame, tá? O preparo pra isso aí, galera, sem dúvida, a gente não precisa nem falar. É essencial, né, cara? Não tem como, você tem que estar com o corpo treinado pra fazer. Agora, aliado a isso, o que mais reprova no TAF? A maior parte das reprovações no TAF tá relacionada com a falta de treinamento, cara, que eu acabei de falar, né? Além da pessoa não se dedicar, muitas vezes ela acha que dá pra fazer menos você treinar. O que acaba sendo um baita erro. Ou seja, a pessoa precisa treinar e precisa ter a técnica certa pra, na hora, não fazer cagada, né? Corrida, por exemplo, é simples. Mas se a pessoa não estiver preparada, ela acaba sendo eliminada. Teve até um caso aí, editor, põe na tela aí, de um rapaz que morreu fazendo, cara. Então, a gente até brinca, né? Vai fazer o TAF, cara? Faz um exame médico antes, né? Assim, minha dica. E o que seria, então, um treinamento pra passar no teste de apidão física? Galera, pra alcançar o nível exigido nos concursos aí das carreiras policiais, é importante que você, concurseiro, se prepare pro TAF, cara. É isso, né? Você vai ter que realizar um treinamento que pode levar vários meses, já que o condicionamento físico, ele precisa ser melhorado a cada dia e depende de cada tipo de pessoa. A chave do sucesso tá em se comprometer com tempo e esforço, cara. Luiz, legal, mas na prática, como é que eu treino isso aí, cara? Vamos te dar umas dicas pra você. Segue alguns passos. Primeira coisa, procura um médico pra te auxiliar aí na indicação de hábitos saudáveis, na maneira como melhorar a sua saúde. Em seguida, faça um treinamento específico pro TAF, que deve incluir exercícios, né? Resistência, técnica, mas exercícios focados pro seu edital, tá? E falar em edital, né, João? O edital da Polícia Civil tá pra sair já, né, cara? Só rapidinho, fazer um adendo pra você aí. Cara, não adianta o edital sair amanhã, mesmo com TAF, sem TAF, e você não tá preparado, cara. Se sair o concurso amanhã, comenta aqui abaixo, de verdade, sabe? De coração aberto. Você estaria preparado ou não estaria? Ah, cara. Inclusive, eu quero te ajudar, pra poder te ajudar, eu vou te dar um presente, cara. Um presentão meu, né, João? Que em breve vai estar sendo vendido o edital verticalizado. Tô falando, avisando, depois que colocar pra vender, aí o pessoal vai reclamar, vai xingar o João, vai me xingar, tá certo? O edital verticalizado, cara, nada mais é do que uma síntese, um resumo do que mais caiu nos últimos concursos. E como é que você faz pra receber esse presente? Ó, aqui embaixo, não adianta você pôr no comentário, que eu vi a galera pôr no comentário. É um link. Clica no link, edital verticalizado. Clica no link. Aí você vai no WhatsApp. No WhatsApp você escreve, edital vertical e enviar. A gente vai mandar pra você no seu zap zap. Demorou? Vamos lá voltar a falar então. Galera, além disso que eu tava falando pra vocês, é importante escolher uma atividade física que você goste pra treinar, cara. Pra não tentar, pra não ser uma tortura, né? Um treinamento bom, cara, ele tem que ser composto de várias atividades, né? Inclusive atividades aeróbias, que o treinamento tem que ser progressivo e tem que respeitar os seus limites. Por quê? Pra evitar a lesão. Adianta nada, né, João? Treinar pro TAF e se machucar, chega no dia e não conseguir. Conclusão, galera. O TAF é uma etapa decisiva nos concursos públicos para carreira policiais. E a preparação física é tão importante quanto a preparação teórica. Por isso é essencial que você, meu amiguinho, que queira ser aprovado num TAF que estiver no seu edital, prepare-se pra ele. Saiba como será esse TAF, quais serão os exercícios, como é que é a execução do exercício. Prepara adequado, tá? Tem que ter um preparo adequado, mas pra isso você tem que conhecer como é que vai fazer. Pra aí sim, você conseguir um desempenho suficiente pra conseguir ser aprovado, né? E sobre o concurso específico da Polícia Civil de São Paulo, Luiz, como é que ele era, então? Será que ele volta? Primeira coisa, a prova de aptidão física era de responsabilidade da Academia de Polícia, Bia do Seijão. Não era a Vunesp, não, era a da Cadepol, cara. Até 2014, tratava-se de uma fase eliminatória. Inclusive, ele não chamava de TAF, não, o João, sabia? Era PAF, prova de aptidão física. O candidato ia lá, ele tinha que estar portando um documento de identidade, ele tinha que ter um atestado aí firmado por médico. Pra você ter uma ideia, era tão rigoroso que esse atestado tinha que ser 15 dias antes da prova. No máximo 15 dias, não podia ser mais, né? E detalhe, o cara que não apresentasse, o que ia acontecer com ele? A mesma coisa que acontece com o Maria atrás da horta, põe no Google aí, cara. Até os trajes estavam descritos no edital. Sabe como é que o cara tinha que estar, João? Abadá? Não, tô desculpando. Camiseta branca, sem qualquer nada escrita, né? Um calção, agasalho e tênis. Também isso aí desligava do concurso, viu, cara? E como é que funcionava? Na prática, vamos lá. O candidato, ele teria uma média de 5 minutos entre um exercício e outro. E como é que eram os testes no caso da Polícia Civil de São Paulo até 2014? A primeira coisa que era avaliado era uma avaliação, né, dos membros superiores. E pra avaliar isso, eles precisavam fazer alguns exercícios. O primeiro deles é a barra fixa. O teste de avaliação aí dos membros superiores era, então, na barra fixa. Pra quem não sabe, era em pronação pra ambos os sexos. Sabe o que é pronação, João? Isso aqui, ó. Supino, pronado. Ó, não sou de educação física, não mande. Homem, homem, homem. Homem, ele deveria elevar seu corpo, pelo menos duas vezes, em sequência, sem repouso, por meio da flexão de cotovelos, até que o queixo ultrapassasse o nível da barra. Retornando em seguida e voltando à posição inicial aí, fazendo mais uma. E pra mulher, será que era igual, João? Negativo. Pra mulher era diferente, cara. A mulher, né, avaliada, ela era colocada na barra com os cotovelos flexionados, de forma que o queixo ultrapassasse o nível da barra. Tendo as pernas completamente estendidas, tinha um auxílio ali, e aí ele soltava. Ela deveria permanecer, sabe por quantos segundos ali, João? Cinco segundos. Tinha que segurar na barra como se estivesse segurando o tesouro, senão perdia, né? Além, depois disso aí, passou nisso aí, tinha um outro teste, além da barra fixa. Sabe qual que era, João? A flexão. Era necessário, sabe quantas flexões? Vinte flexões, cara. A mulher tinha um boi, porque ela podia fazer com os joelhos no chão, flexão. Terceiro teste que eles faziam, né, a avaliação da resistência abdominal, cara. Ambos os sexos deveriam também, João, fazer no mínimo vinte movimentos, sabe em quanto tempo? Sessenta segundos, cara. Cara, era permitido o repouso entre os movimentos, só que sem interrupção da contagem do tempo aí, previsto por meio de cronômetro, é, cara. Quarto, avaliação de resistência aeróbia. Como é que funcionava isso aí, cara? O avaliado, ele deveria percorrer uma pista de atletismo em uma área demarcada, cara. Pra você ter uma ideia, a distância era dois mil metros. Ou dois quilômetros, né, cara? E o cara tinha um tempo máximo de doze minutos. Doze quilômetros. Doze minutos. Tem uma história engraçada, que eu já contei, talvez, em outros vídeos aí, mas você... Me permita contar novamente. Cara, eu estudei pro concurso, né? Estudei pra caramba, passei pra investigador, pra escrivão. Na minha época tinha o TAF, meu concurso era de 2013. Só que tem um porém, João. O que que eu fiz? E eu negligenciei na leitura do edital. Eu não li no edital sobre o TAF. E eu li sobre tudo, menos o TAF. E aí eu perguntei pra um amigo meu, que também tava desavisado, ele falou assim pra mim que eu teria que correr quatro quilômetros em doze minutos. Já tentou correr quatro quilômetros em doze minutos? Cara, nem que você for usar em bolt. Nem sei, põe aí quantos em bolt, corre aí. Cara, eu sei que eu tava tentando, 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 tentando. Eu tomei pré-treino, eu tomei cachaça, eu fumei cigarro. Eu fiz de tudo pra conseguir fazer os quatro quilômetros em doze minutos. E não ia, bicho. Eu morria, voltava a vida, a alma saía do corpo, ela voltava e eu não conseguia. Mas, cara, o pensamento era tão blindado, cara, que eu pensei, mano, eu vou morrer, mas eu vou passar nessa parada. Quer dizer, se eu morrer, eu não vou passar, né, cara? Mas eu digo assim, na minha cabeça, só eu passar, vou morrer. De algum jeito, a coisa ia andar. E aí, nesse sentido, eu lá me matando, me matando. E aí, eu fui, comentei com um outro amigo meu. Falei, cara, você não sabe. Tô passando um baita nervoso aí, não tô conseguindo fazer o taf. Ele, como não, cara? Eu vejo você correndo. Falei, meu irmão, quatro quilômetros em doze minutos é muito pouco tempo, cara. Ele falou, mas quem falou que é quatro quilômetros, Luiz? Você leu o edital? O que eu falei pra ele? Não. Troféu mula. Esse que é o problema de não ler o edital. Ele falou, não, Luizão, é dois km em doze minutos, cara. Dá até pra você fazer naquele... Você viu, João, quando os caras correm assim, com a mãozinha aqui, assim, ó? Dei a impressão que fez cocô na calça e tá correndo pro banheiro? É mais ou menos isso aí. Dá pra fazer mais ou menos isso aí? Dá, cara. Dá pra fazer a corrida cagada aí, que vai funcionar. Não tem problema. O jeito que você vai correr. Eu sei que esse é o problema de você não ler o edital, cara. Esse é um problema grande aí pra quem não leu o edital. Mas a pergunta que não quer calar, será que o teste físico ele volta, cara? Na minha humilde opinião, não. Mas eu acho válido, sim, você treinar, cuidar da sua saúde. Isso aí sempre, né? Afinal, o concurseiro, ele é uma espécie de atleta das provas, né? Então você precisa se conscientizar que saúde é muito importante. Corpos são, mentes são. E lembra que eu te falei, cara? Se você quiser saber, quiser contar com a minha ajuda pra esse edital, a primeira coisa é cuidar da sua saúde. A segunda coisa é clicar no link aqui abaixo, baixar o editor verticalizado. Não vai embora ainda não, cara. Vai embora ainda não. Você sabe o negócio seguinte, né, cara? O edital tá pra sair, tá todo mundo sendo avisado. E tem muita gente mandando mensagem pra gente. Ah, Luiz, eu queria fazer o curso de vocês, mas eu vi que as matrículas estão o quê? Encerradas. E aí, como é que eu faço, então, se as matrículas estão encerradas? Cara, as matrículas estão encerradas, mas você pode clicar no link aqui abaixo. Tem mais um link chamado lista de espera. A lista de espera nada mais é do que você sair na vantagem de outras pessoas. Porque tendo uma vaga ou abrir nova turma, nós avisaremos vocês antes das demais pessoas. E olha que tem muita gente cadastrada aí nas nossas listas aí. Então não dá bobeira não, cara. Venha contar com o melhor preparatório pros concursos da Polícia Civil de São Paulo aí. A gente vai estar junto com você e vamos sim conquistar esse distintivo aqui ainda em 2023. Tá bom? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo o máximo que você puder. Você me ajuda. Demorou? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Valeu? A vaga é coisa de carnaval. Eu sei, João. É uma piada. Muito simples, meu caro... Como é que ele fala? Meu caro Watson. Era isso, João, que ele falava? Você não manja lá daquele Sherlock Holmes? Não. Não, né? Tá bom, então. Feibulinho. Vamos voltar pra cá. Aeróbicas que falam, João? Aeróbicas? Sei. Os dois são certos, né? Não sei. Vamos ver aí. Você consegue, João? 100 segundos? Não, né? Você faz com o joelho no chão ou você faz sem o joelho no chão, João? Sem o joelho no chão. Aí sim.